O desafio dessa turma era encontrar solução para os problemas que os astronautas enfrentam no espaço. Um deles é a desnutrição. Eles ficam desinteressados da comida porque passam a não sentir mais o cheiro. O nosso paladar identifica o salgado, o doce, o amargo, o azedo e o umami, que são os cinco gostos que nós sentimos. Já o nosso olfato, ele conhece e ele faz a gente perceber mais de 10 mil sabores diferentes. Então, o olfato é, sim, o principal responsável por isso. E lá eles perdem o olfato. Sim, o olfato é totalmente prejudicado. Ele não consegue sentir o cheiro de praticamente nada. Pesquisando, os meninos descobriram que a pimenta poderia ajudar os astronautas a sentirem o sabor dos alimentos. A pimenta, ela tem essa propriedade química, capsaicina, que entra em contato com as células odoríferas do nosso nariz, que permitem que as células odoríferas dos alimentos entrem em contato com as nossas células, permitindo, assim, que o astronauta sinta o sabor do alimento normalmente. Volta, assim como num passe de mágica? Por assim dizer. Veio, então, a ideia de fabricar um chiclete de pimenta. Cada sufoco na produção. A primeira formulação foi a que a gente estava testando. Ela ficou muito forte. Tinha muita pimenta. Teve gente que chorou quando experimentou de tanta pimenta. Quer saber se valeu a pena o choro? Sim! Eles se destacaram na etapa nacional do torneio com o chiclete de pimenta e foram selecionados com mais duas equipes, uma do Rio Grande do Sul e outra do Distrito Federal, para representar o Brasil na etapa internacional. Na próxima terça-feira, os sete aqui embarcam para os Estados Unidos, vão conhecer a NASA, que é a agência do governo que administra o espaço lá, né? Vai ser demais isso, hein? Não vai? Incrível! Tá ansioso? Muito ansioso. Muito tempo de preparação para chegar nesse momento, então vamos com tudo. Agora, o chiclete vai na bagagem. E tem que arder, né, gente? Porque se não arder, não funciona. Tem o de barbecue com pimenta e o de menta com pimenta. Eu vou no de menta, tá? Pode ser? Ai, gente, o que a gente não faz, né? Medinho. Que pimenta é essa, gente? O que pimenta é? Pimenta bode? É atrito! Funciona! O professor também viaja com eles. O que é a NASA para essa turma que trabalha com robótica? Então, tudo que fala sobre espaço, foguete, vida pós, fora da Terra, tem a ver com NASA, né? Então, visitar a NASA já é um sonho realizado, né? Tanto para eles quanto para a gente também. Todos os custos da viagem para a New Virginia, no estado de Iowa, são por conta do colégio. Investem porque acreditam. Todos foram bem preparados de que todos farão o melhor para representar as nossas instituições, SESI, SENAI, para representar a Goiás e o Brasil. E um sonho, assim, para sonhar bem alto? Levar esse projetinho para o espaço. Ter algum dia um astronauta mascando um chiclete made in Goiás. Beneficiar um astronauta seria muito feliz.